Vamos ver se for só. Voa e rompe o céu, vá e conquista o universo. Você verá, o sol vai brilhar mais uma vez antes de imaginar. E eu vou estar perto de ti, onde você estiver. E cada sonho que sonhar, cada caminho que escolher, serei a luz pra te guiar. Serei seu anjo, sobre a neve ou sobre o mar, há uma força bem maior. Serei a luz pra te guiar. Serei seu anjo, serei seu anjo. Não existirá o impossível, não, não existirá o inatingível. Atravessa o mar, sobe a montanha, voa e rompe o céu, vá e conquista o universo. Você verá, o sol vai brilhar mais uma vez antes de imaginar. E eu vou estar perto de ti, onde você estiver. E cada sonho que sonhar, cada caminho que escolher, serei a luz pra te guiar. Serei seu anjo, serei seu anjo. 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 A uma voz humilha Seia Estrada de junho Seia Seu anjo Sobre a terra, o sol, o meu mar A alma, a força, o bebê, aia Serei a vida antiga Serei seu anjo Serei seu anjo Serei seu anjo Sobre o céu Sobre a terra Serei seu anjo Serei seu anjo Serei seu anjo